Quando a gente ama Qualquer coisa serve para relembrar O vestido velho da mulher amada tem muito valor Aquele restinho do perfume dela que ficou no frasco Sob a penteadeira mostrando que o quarto Já foi o cenário de um grande amor E hoje o que eu encontrei me deixou mais triste Um pedacinho dela que existe O fio de cabelo no meu paletó Lembrei de tudo entre nós o amor vivido Aquele fio de cabelo comprido Já esteve grudando em nosso suor Quando a gente ama e não vire junto A mulher amada Uma coisa boa é um bom motivo Pra gente chorar Apagam-se as luzes ao chegar A hora de ir para a gama A gente começa a esperar porque ama E hoje o que eu encontrei me deixou mais triste Um pedacinho dela que existe Um pedacinho dela que existe Um fio de cabelo no meu paletó Lembrei de tudo entre nós o amor vivido Aquele fio de cabelo comprido Já esteve grudando em nosso suor Salve, salve galera Então o vídeo foi esse Curtiu? Deixe o seu like Para mais pessoas verem Compartilhe com seus amigos E se inscreva Ative o sino Se você gostou Para assim você acompanhar Mais vídeos como esse E também vídeos de gaita Flauta doce Que aqui você encontra Inclusive até tem alguns vídeos aqui Você pode conferir aqui no canal Beleza? Então até o próximo vídeo E é isso aí Fui